Este é o Hemisfério Sul, e este aqui é o Hemisfério Norte. O que delimita eles é a linha do Equador, dividindo o mundo bem aqui no meio. Ambos hemisférios têm o mesmo tamanho, mas o Hemisfério Norte é cerca de 16 vezes mais rico do que o Hemisfério Sul. Dado que toda a riqueza produzida anualmente aqui, beira 88 trilhões de dólares, e no Hemisfério Sul, beira apenas 5 trilhões de dólares. E não acaba por aí, pois se dividirmos os continentes entre Sul e Norte, vamos ver o mesmo padrão. Aqui na América, o Hemisfério Norte é quase 10 vezes mais rico do que o Sul. Na África, o Hemisfério Norte também é 3 vezes mais rico do que o Sul. E as coisas ficam maiores ainda, quando vemos que das 10 maiores economias do mundo em 2021, todas estão no Hemisfério Norte, com a nação mais rica do Hemisfério Sul sendo o Brasil, e depois a Austrália. Os únicos países que se destacam em comparação às 10 maiores economias do mundo. E isso pode ser explicado principalmente por fatores geográficos e históricos, que vamos ver ao longo desse vídeo. Mas é importante lembrar que são tantos fatores que podem influenciar isto, que é praticamente impossível dizer o que exatamente fez com que o Hemisfério Norte ficasse mais rico. Então, eu vou apenas citar fatores que podem ter feito isso acontecer. Então, vamos começar pelo primeiro possível fator, que é onde a história humana começa. Bem aqui no Hemisfério Norte, onde os primeiros humanos provavelmente surgiram, no Vale do Rift, na atual Etiópia, e daqui começaram a se dispersar pelo mundo, mas principalmente para o norte da África e o atual Oriente Médio. Onde surgiram as primeiras civilizações ao longo da Crescente Fértil, uma região extremamente cultivável, que deu origem às civilizações mais primitivas, que posteriormente multiplicaram-se ao longo do mar Mediterrâneo e da Ásia Central, fazendo assim com que as primeiras civilizações mais desenvolvidas prosperassem exatamente no Hemisfério Norte, onde ocorreu a maior parte da história das civilizações, e, portanto, se criou ao longo dos séculos mais tecnologia e principalmente uma força de trabalho maior, ou seja, uma população maior. Dado que hoje mais de 90% da população humana vive no Hemisfério Norte, com só a China e a Índia, países que têm histórias milenares e sempre tiveram grandes populações, hoje abrigam cerca de 35% do mundo. O mesmo acontece com a Europa e o Oriente Médio. Um outro fator foi a intensa exploração, que houve até o século XIX na América do Sul, e principalmente no Sudáfrica, mas intensamente até o século XX, na qual potências europeias lutavam por recursos naturais presentes nas suas colônias. Na verdade, até hoje, alguns países africanos ainda estão sob uma espécie de imperialismo do século XXI. A França, por exemplo, aplica imposto para alguns países africanos, e até cobra taxas para cunhar as moedas de 14 países na África. Além disso, outro dos principais fatores históricos que explicam essa discrepância entre Norte e Sul, talvez seja quando a Revolução Industrial estourou na Europa no século XVIII, pois os países europeus conseguiram se industrializar muito rápido, fazendo com que conseguissem manufaturar produtos de maior valor agregado, comprados até hoje de muitos países do Hemisfério Sul. Isso funciona assim. Os países mais pobres, que não ficam só no Hemisfério Sul, produzem produtos de menor valor agregado, geralmente, e conseguem vender mais facilmente no mercado internacional justamente por preços mais competitivos. Isso acontece por conta da mão de obra mais barata dos países mais pobres. Já os países desenvolvidos, que estão majoritariamente no Norte, compram esses produtos, manufaturando eles, por ter uma melhor estrutura, e vendem novamente para todos os países do mundo. Agora, imagina isso acontecendo há mais de 200 anos sem parar. E todos esses fatores históricos só puderam acontecer por conta também de fatores geográficos. Um deles é a disponibilidade territorial, porque entre o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte existe uma grande discrepância de terras, pois cerca de 81% da parte Sul é composta por água e, na parte Norte, cerca de 60%. Isso fez com que, durante a formação geológica e biológica do globo, a quantidade de terras produtivas ficassem majoritariamente no Norte. E esse é um mapa que retrata muito bem isso, pois ele mostra as áreas de maior cultivo do mundo. Aqui no Hemisfério Norte existem quatro grandes áreas, a Península Indiana, a Costa Leste da Ásia, a Europa e a América do Norte. Todas essas regiões têm mais de 50% de terra ideal para cultivo, e são algumas das mais produtivas do mundo. Enquanto isso, se olharmos no Hemisfério Sul, não existe nenhuma grande área de terra de cultivo, apenas pequenas regiões, como é o caso do Norte da Argentina, Sul do Brasil e o Sul da Austrália. Mas, além disso, existem apenas algumas poucas terras que podem ser produtivas, como é o caso do Centro-Oeste Brasileiro e partes da África. E, na verdade, com o desenvolvimento científico, o Centro-Oeste conseguiu se tornar uma das regiões mais produtivas da América. E, além dessas áreas do Hemisfério Sul, existe outro grande problema, que são as terras que são impossibilitadas de produzir. Porque no mundo todo existe um padrão, como aqui na linha do Equador, que foi exatamente onde se formaram as maiores florestas tropicais do mundo, sendo elas a floresta do Congo, a Amazônia e as florestas da Indonésia. Por outro lado, as regiões mais secas do mundo se formaram na latitude 30 graus Norte e Sul. É por isso que aqui no Hemisfério Sul tem o deserto da Austrália, o deserto da Namíbia e, por fim, o deserto do Atacama. O mesmo acontece no Hemisfério Norte, que possui o gigantesco deserto do Saara, o deserto da Arábia e tantos outros desertos. A questão aqui é que o Hemisfério Sul tem menos disponibilidade de terras, e, portanto, obviamente vai ser mais prejudicado se sua pequena área for coberta por áreas que não podem ser tão exploradas, como os desertos e as florestas. Por exemplo, a Amazônia cobre incríveis 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Isso é literalmente cerca de 38% de toda a América do Sul. Já aqui na África, a soma desses desertos cobre uma área semelhante ao tamanho da África do Sul. E aqui na Austrália é mais bizarro ainda. Cerca de 70% da região é o deserto australiano. É claro que o mesmo fator ocorre no Hemisfério Norte e até em números absolutos maiores. Mas em porcentagem do território, o Hemisfério Sul se prejudica muito mais. Pois enquanto o Hemisfério Sul tem cerca de 6 bloqueios territoriais em uma área bem menor, o Hemisfério Norte tem apenas 3 em uma área muito maior. E é exatamente por ter menos terras que tem maior disponibilidade de água no Hemisfério Sul. E era previsto que aqui teriam mais rotas comerciais. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Então, para vermos isso, vamos olhar primeiro quem são os maiores importadores do mundo. São principalmente a América do Norte, Europa Central e Ásia Oriental e o Sul da Ásia. Então as maiores rotas terão que estar entre esses polos. E é isso que de fato acontece. Existem, por exemplo, algumas formas dos produtos irem do Oceano Atlântico até a Ásia ou vice-versa por via marítima. Ou pelo Sul da África, ou pelo Canal do Suez, ou pela passagem do Noroeste, ou pelo Canal do Panamá, ou por fim pelo Sul da América do Sul. Mas definitivamente podemos cortar essas duas rotas, porque pouquíssimos navios passam por aqui. Então nos restam três. E adivinhem só quais são as mais utilizadas? Justamente as que estão no Hemisfério Norte. E poderia não ser assim, porque essa rota pelo Sul da África era a mais utilizada no mundo, no século XIX. Mas o Canal do Panamá e o Canal do Suez foram criados por mãos humanas, deixando as rotas pelo Sul menos interessantes para os navios. E assim, o Hemisfério Norte detém quase o monopólio das rotas marítimas do mundo. E é por conta de todos esses fatores que o Hemisfério Norte conseguiu se tornar mais rico do que o Sul. Mas é claro que não poderiam haver apenas fatores ruins. O Hemisfério Sul ainda assim é o mais pacífico, já que durante toda a história humana todas as mais importantes guerras do mundo ocorreram no Norte. E mesmo quando a Segunda Guerra Mundial impactou o mundo todo, por exemplo, o Hemisfério Sul foi pouquíssimo atacado. A América do Sul nem chegou a ser atacada durante a Segunda Guerra. O Norte da África foi extensamente atacado, o que não aconteceu com o Hemisfério Sul. E ainda assim, a Austrália também foi atacada algumas vezes, mas nada se compara aos ataques nos seus vizinhos do Hemisfério Norte. E esse foi o exato motivo pelo qual o Hemisfério Norte é mais rico do que o Sul. Eu vim te mostrar o nosso novo canal sobre geopolítica, que justamente essas imagens que você está vendo são de lá. Então eu vou deixar esse vídeo aqui que acabou de sair para você assistir. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e você vai ver o nosso novo canal.